Vocês se lembram da Tatiane Barroso? Pois é, a prima, né, da vereadora Marisa Rocha. A Tatiane Barroso, ela foi presa em 2019, acusada de fazer parte de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, né? Além dela, a vereadora Marisa Rocha também foi presa e outras pessoas também acusadas aí do mesmo motivo. Conforme nós já falamos aqui, a vereadora Marisa Rocha, ela foi absolvida, a gente já conversou, inclusive, ao vivo aqui com a vereadora Marisa Rocha, falando da sua absolvição. Ficou comprovado que ela não fazia parte de organização criminosa voltada para o tráfico. A Marisa Rocha ficou presa durante seis meses e em setembro de 2019, ela foi liberada. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, TJMS, comprovou que a Marisa não teve nenhum envolvimento com essa organização criminosa. A prima da Marisa, a Tatiane Barroso, ela também está solta. E em um dos processos, ela também, ela teve um recurso favorável, ela teve um parecer favorável do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul em relação a um recurso que ela apresentou. Agora, solta, ela nos procurou para dar a sua versão sobre este caso, né? E afirmar que a vereadora Marisa Rocha realmente não fez parte de nenhuma organização criminosa. E aqui, como ela foi citada na época da prisão, a gente também abriu espaço para que ela possa dar a sua versão sobre este fato. Você ficou presa há quanto tempo e por qual motivo? Eu fui presa aqui em Tras Lagos, fiquei um ano e dois meses. E no presídio fechado. E eu estou um ano e quatro meses com a tornozeleira. E por que você foi presa? Eu fui presa na Operação Temes. Eu acho que a única coisa que foi correta nessa operação, eu escrevi uma carta para o juiz e coloquei Operação Desastrosa da GAECO. Ele sabia o tempo todo o que era a viagem que eu fiz em Dourados. Eu fui absolvida por unanimidade. É a decisão agora da Justiça? A decisão da Justiça que eles falam que eu estava trazendo a droga para a vereadora Marisa Rocha. Ele sabia que não era. Se eu estava em escuta oito meses, eles sabiam toda a verdade. Por quê? Porque eu ainda escrevi assim, eu quero justiça, eu quero a verdade. Pelo amor de Deus, ninguém vai socorrer a gente. Eles sabiam todo o tempo a verdade. E agora está aqui. E o que diz a decisão da Justiça? Por unanimidade, que eu não... Olha lá. Rejeito, é. Unanimidade. Nega tudo. Todas as acusações foram rejeitadas. E nessa ação aí, você era acusada do quê? O que diz a Justiça? Mesmo assim, eles me condenam. Eu fui condenada em quase 10 anos por tráfico. E você ficou presa nesse caso por quanto tempo? Desde... Eu estou de domiciliar desse processo aqui desde 23 de outubro de 2018. Então, eu já... Eu fui presa em Dourados porque estava na escuta telefônica da HECOS, entendeu? Então, eles sabiam tudo o tempo todo. Eu coloquei testemunho e... Eu fui... Eu fui... É... Considerada... Eu fui... Uma colaboradora. Mas aí você foi presa lá em Dourados, na época, mas não estava com droga? Não. Não estava com... E vocês prenderam por quê? Batedora. 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 Sim. Estava com batedora. E eles alegam que a droga era da Marisa. Não. O rapaz, o dono da droga, foi preso junto comigo. Ele estava no meu carro. Você entendeu? Então, como que fala que... Aí, a única coisa bonita que eu achei um advogado falar na audiência foi assim. Como que é uma organização criminosa de 10 pessoas que uma não conhece a outra? Um lá de São Paulo, não sei na onde, pegou um monte de gente e colocou organização criminosa. Eu fui absolvida de organização criminosa. Eu fui absolvida. Eu não estava trazendo droga para a vereadora Marisa Rocha. De jeito nenhum. E aí, depois você ficou presa aqui em 3 de agosto também, junto com a Marisa? Com a Ação Temes, junto com a Marisa. Eu fui presa antes. Eu fui presa dia 14 ou 19 de janeiro. Ela foi depois, né? Doeu mais, eles usaram o meu amor para pegar ela. Esse circo sujo, monstruoso, para sujar o nome dela. Vamos jogar limpo, né? Vamos ser honestos. A família, o tanto que sofreu, meu pai, minha mãe, meus filhos, correram risco de vida. O pai dela, de tristeza, emagreceu 18 quilos e não resistiu. Um senhor de idade veio o bebê dele preso, sabendo que a filha era inocente. Você entendeu? E ele pediu, antes de morrer, o meu tio pediu assim. Eu quero que você se candidate novamente. Não precisa ser eleita, só para mostrar que você é ficha limpa. E graças a Deus, papai do céu, olha, ela foi... 15 dias a campanha dela não pôde sair, porque falaram que ela tinha que provar que ela podia se eleger, né? E foi bloqueada a campanha. Mesmo assim, ela foi eleita. Ela é vencedora. Agora é a colheita. Três anos eu esperei por isso, para chegar aqui e falar, olha, eu não estou trazendo droga para a vereadora Marisa Rocha. Era só isso que eu queria falar para todo mundo.